Quando converso com alguém que está desanimado ou deprimido, muitas vezes pergunto Você está memorizando as escrituras? Reconheço que isso não é uma fórmula mágica para fazer os problemas desaparecerem. Mas memorizar a palavra de Deus tem o poder de mudar a nossa perspectiva sobre qualquer problema que estejamos enfrentando. Sejam gentis uns com os outros. Tem graças a Deus que fez as luzes celestes, sol de dia, lua e estrelas à noite. Mas Deus demonstra seu próprio amor por nós, pois enquanto ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nossos pecados. Se você nunca memorizou as escrituras antes, sugiro começar devagarinho e aprender apenas alguns versículos por semana. Confie no Senhor com todo o seu coração. Tenho certeza de que você descobrirá que a palavra de Deus começará a influenciar todo o seu pensamento. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Você ouviu! Buscando a Deus com a viva nossos corações.